Like, se inscreve no canal pra se ir embora, mano. E se eu não gostar da parada, eu vou falar que eu não gostei, mano. Sério, teve alguns que eu tive que excluir, mano. O pessoal é muito louco, mano. Sério, tem tipo umas 5 pessoas muito loucas, tá ligado? Muito loucas. Os caras, tipo, amaram a música com uma maior divindade de todas. E se eu não falar que foi a melhor música que eu já vi do Marquinhos, os caras me crucificam. É tipo quando eu falei que eu esperava bem mais da Donny Rap. Que tinha lá o Yuta, o Hakari, a Maki, enfim. Eu falei que eu esperava mais, mas foi uma música legal até. Mano, que medo, velho. Que medo, rapaziada. Se eu não gostar de uma musiquinha que vocês amam, me perdoa, mano. Sério, de verdade mesmo. É que, tá ligado? É o tal do gosto. Saca, mano? Não é igual, mano. Acontece, velho. Que medo, mano. Que medo. Mas, enfim. Tirando essas pessoas muito estranhas aí, né, mano? Que eu devidamente tirei do meu manicômio, né, velho? Obviamente, né, velho? Vamos ver aqui o rapzinho do Donny Rap do Madara. Sonho perfeito. Vamos ver, mano. Mais uma musiquinha de Naruto, mano. Estou com medo, mano. Estou com medo. Bora lá, mano. Bora lá. O cara ainda não sacou que se a música for ruim, eu vou falar e foda-se, tá ligado? Foda-se. Opa, eu vi um LBK ali. Ok, ok. Tá tudo sempre? 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 É verdade. Você tem um jutsu primitivo. Do outro inimigo, a oução. Se te unirar. Me diz porque eu ainda tô nesse corpo. Desprecie ver. Do amor, no meu é. Caputo, mas espero que me entenda. Vou teぐê seu corpo no acaso do combate. Odimundo, quando você nasceu, eu já era lenda. Vou te mostrar. Como é Madara no alto. Todo jovem, ele é dia de carrojado. Vou começar a caminhar e o batalhão fica assustado. Aumenta os passos, eles tremem. Olha que né. Começou, vou fazer vou o inimigo pra todo lado. Uma pesca do xaringa de pé. Ah, de vez Parabéns Perdemos, rapaziada Ischida? É você? O que vão fazer com o cigarro? Nossa Mano, que início divino, divino, mano, que delícia, vai se fuder, é que isso aqui foi muito bom. O que vão fazer com o cigarro? Salvação Tem um preço Tem um preço A ilusão Ofereço Ofereço Eu sei que é bem difícil você entender ainda Hoje eu vou ver a realidade Dizem que viver em uma doce mentira É melhor como a verdade O que o nosso nasce E se faz querer proteger Quanto amor se torna dor Quanto alguém venha a morrer A dor do ódio se ativa E a vingança vira tudo Vingança vira justiça Essa doença no mundo Na guerra desde cedo Hoje acompanhou minha vida desde o começo Que bagulho bom, mano Quando foram cedo Eu tinha quatro irmãos com tantos sonhos e desejos Sonhos e desejos Nossa Caralho, moleque Aqui eu perdi, mano Porra Porra Pera 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 Deixa o bom demorar muito Começando a ficar puto Pira meu nunca te prendo Estava limpando meu irmão E lembra do dia Deixa uma coisa sacrifica o outro Meteu um funkzão, foda-se, filho, foda-se Pelo que eu te falei Durante aquela vez Crescendo pra me agradecer Finalmente você compensava Foi o coração de capô Que morrer Pudei todas as bichas na co... Mano, o cara deu uma deschida E meteu um funkzão no meio, mano Que bagulho bom da porra Meu Deus do céu Nossa, venha Venha, filha da santa Mas forte Ah, é o lance lá da teoria Foda, foda, foda Cara, não, 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 não Mano, essa espera que ele deu pra botar o tem um preço É tão gostoso, mano Que é pra um bom, mano Nossa Porque a salvação Não tem um preço É um preço É emoção Ofereço Eu sei que é bem difícil você queira ainda Não viaja Dizem que viver em uma doce mentira É melhor, toma Como é verdade Dizem que o nosso nariz Dizem que vai ser, é protegido Dizem que o sinônimo Quando alguém vem, é amor Vem A dor e o antecedido E a vingança Vem a cruz Vem a cruz Vem a cruz E a justiça É que a dor está no mundo Tá bom não Não, não, não Certo Não, não, não Não Que bagulho bom Esse aqui pra mim É o melhor som do Anyrap Sem brincadeira Eu acho que é melhor do que do Yiguruma Mano Na moral Não, não, não Calma aí Depois de ouvir três músicas Essa aqui pra mim é a melhor música do Anyrap Não tem como não Eu dou um 13 pra essa música aqui Foi o app do Anyrap pra mim Incrível, filho Incrível Foi a melhor música do Madara Impecável Na moral Eu acho que isso aqui Só ficaria mais pica Se metesse em uma referência da música do Taos Mas tipo Não precisa, tá ligado Não precisa Mas ia ficar muito foda se tivesse Cara, que delícia, mano Esse refrãozinho Foi tão gostoso, moleque Meteu uma pauzinha Tão cirúrgica ali, mano Ô, delícia, mano Pelo amor de Deus, mano Tá bom Essa daqui, filho É meu tipo de música, mano É o ápice O ápice da música geek Caralho, velho É um bagulho desse Que me faz vontade De um show ao vivo De ver ele cantando essa porra Tá ligado? Imagina, Alec Ele cantando isso aqui ao vivo Tá ligado? Ah, mas ia ficar paia Porque eu não tenho certeza Foda-se, mano Eu ia ser muito foda, Alec Eu ia ser muito foda, mano Que bagulho bom Puta que pariu, mano Pra mim, esse aqui é o true Tá ligado? O true final de Naruto, mano Esse aqui pra mim é o foda Foda-se, Kaguya Sinceramente, foda-se, mano Acabou com o Madara Isso é brincadeira, mano Melhor vilão final Podia ter sido Foda-se a Kaguya, tá ligado? Mano, o lance da teoria De ele ter colocado ele lá no Perfeito, mano Perfeito, maravilhoso, mano Aquilo pra mim É o verdadeiro final O resto, filho É delírio coletivo, tá ligado? Delírio coletivo Boruto, filho Tudo bem que Boruto fica bom Depois do Kawaki, tá ligado? Depois do Kawaki Eu tenho que, tá ligado? Torcer a perna e falar que Fica bom, mano Genuinamente O início de Boruto é um cu Tá ligado? É horrível É horrendo O início de Boruto Tá ligado? O filler que tem Antes do Kawaki É horrendo É muito ruim Eu odiei Mas eu tenho que admitir, mano Depois do Kawaki Pra frente Boruto fica Genuinamente bom Genuinamente mesmo Do tipo que fez Eu ler o mangá de Boruto E acompanhar É bom mesmo Tá ligado? Mas enfim Eu preferia que Naruto Tivesse acabado com o vilão Final de Madara E é isso aí Pra mim Kaguya Foi só ilusão E foda-se, mano E foda-se Essa aqui foi a melhor Música do Any Rap Incrível, filho Impecável Vai se fuder Que bagulho bom, mano Queria que eu falasse bem De uma música? Essa aqui é o Apt, filho Essa aqui vale a pena Rever 30 vezes E eu ainda vou falar Que é a melhor música De ser arrombado, mano Que bagulho bom, velho Caralho Muito foda Se gostou Deixa o like, se inscreve E até a próxima, mano Puta que par Essa foi boa Não, não, não Essa aqui foi sinistra, mano Foi sinistra, foi sinistra Música do Any Rap